Aí nós pegamos a braquiária né, vamos separar, vou tirar esses galhinhos, separar a pôr aqui, um vinagrinho né, e maçã e cuidar. E aí família, já dei uma lavada, vou dar mais uma, na terceira eu coloco um pouco de vinagre. É rapaziada, agora já lavou duas vezes, tá ligado? Põe água, joga, você vai ver que sai até um pouquinho meio escura a água, depois na terceira aqui nós passamos a água de novo, eu coloco o vinagre, deixei uns 20 minutinhos o vinagre de maçã agindo, e já era, é só fornecer para os passos. Rapaziada, tem que fazer isso por quê família? Porque na natureza ele pode até comer, entendeu? E vir a falecer, na gaiola a mesma coisa, entendeu? Ele pode falecer, porém na gaiola a gente está sempre cuidando, sempre de olho. E qualquer alimento que a gente for fornecer para os passos tem que fazer um tratamento antes, entendeu? Se for pego do mato assim, tem que fazer família. Então rapaziada, aí já lavamos, vamos nós fornecer isso aqui ó, vinagre de maçã, vinagre de fruta aqui ó, de maçã, certo? Você vai fazer isso aqui rapaziada ó, ótimo, já era. Agora dá uma mexidinha assim ó, deixa submerso, entendeu? Rapaziada, aqui no meu Instagram eu passo alguns manejinhos, mas vocês tem que ir no canal do YouTube família, certo? Canal do YouTube, eu vou estar deixando o link aqui ó, vai lá.